E aí galera, sejam bem-vindos ao canal Dash Games, mais um episódio de Cronocross, e é exatamente aqui onde paramos no último, vamos descer essas escadas. Depois de falar com a Xamã novamente, vamos entrar nesse bar, para ver se o doutor ainda está aqui, se já acabou a deprê dele. Você vê que ele já saiu, e agora temos que falar com este anãozinho aqui. Esse vento reaviva minhas memórias. Ei garoto, viestes da ilha principal? Você conhece os pântanos da Hidra, uma floresta que fica a sudeste. Embora eles ainda sejam chamados de pântanos da Hidra, não existem mais Hidras naquele lugar. Todos deixaram aquela floresta após as Hidras serem extintas. Eu também deixei a floresta. Aquele lugar não é mais adequado para abrigar criaturas vivas. Vamos falar com ele de novo. Plantas que crescem nos pântanos reagem aos sons feitos por esta cineta. Isso não tem mais utilidade para mim. Aqui, quero que fique com isso, garoto. Você precisa apenas aproximar-se de uma planta e tocar a cineta. Desse jeito. Assim, a planta abrirá caminho sem você ter que tocá-la. Sérgio recebeu uma cineta verde. Muito bem. Vamos descer aqui agora. Falar com o Korsha e sair do vilarejo de Guldovo. Estão prontos para partir? Prontos a qualquer hora. Vocês estão certos disso? Nem ousem me dizer que querem deixar para voltar mais tarde. Pensem cuidadosamente nisso tudo. Vocês estão positivamente certos? Estamos prontos. Então bora. Tudo certo. Estamos partindo. Todos vocês, entrem no barco. Bora para o continente central. Olha que legal o mapinha. Acho que é a primeira vez que a gente vê um mapa assim, né? De uma forma mais ampla. Chegamos a Termina. Quem disse que poderiam atracar aquela coisa ali? Tirem aquela coisa daqui imediatamente. Ei, não seja cabeça dura. Não é como se estivéssemos roubando algo de alguém. Além do mais, ninguém mais está atracando aqui, certo? Não é essa a questão. O que estou tentando dizer é que... Aqui, fique com isso. Não conseguirá me subornar com uma garrafa de... Esse aroma delicioso e esta textura sutil deve ser a famosa e rara bebida dos dragonianos. A glória do dragão. Eu pensei que isso poderia acontecer, então peguei uma lá na cozinha da minha mãe. Certo, darei uma autorização especial dessa vez. Mas na próxima, talvez não seja tão fácil. Quando isso acontecer... Não se preocupe, trarei um pouco mais para você. Pois bem, hehehe. Você é bem esperto para uma criança. Valeu. Se não se apressarem, aquela garota vai morrer. Caras, vocês não conseguirão fazer isso sozinhos. Por que, Tio, não me deixas ir junto com vocês? O Korsha se uniu à equipe. Uniu-se temporariamente, né? Confirmar. Deixa eu ver os status do Korsha, se são bons. Eu não me lembro direito. Não, não vou colocar o Korsha não. Vou deixar a Lena mesmo. Eu gosto de ataque mágico. Certo, então... Temos mais um personagem para recrutar aqui embaixo. Por aqui. Muito bem. Vai rolar a ceninha. Ó criança abençoada, flua juntamente com o rio e descanse em paz. Quando retornares para este mundo mais uma vez, poderás saudar o vosso pai e mãe com um sorriso abençoado. Venha, por favor, e diga seu último adeus. Por que? Por que? Por que uma criança tão doce tinha que... Meu único desejo era beber com você quando eu tivesse crescido. Por que? Por que você teve que nos deixar tão... Parece que eles perderam um filho, né? O barco deve agora seguir a deriva. O espírito do seu filho acenderá aos céus com suas calorosas bênçãos. Tudo que tem forma deve, por fim, definhar. Embora esse seja o jeito da natureza, sinto o meu coração sendo despedaçado em horas como estas. Por que nós devemos enfrentar a morte? E quem é aquele que decide quando morremos? Getz, ainda não consigo ver a luz, amigo. Cario Estranho, se você tiver um momento livre, por favor, conceda a esta alma errante uma pequena prece para guiá-la no seu caminho. Muito bem. Vamos falar com ele. Aqueles malditos cavaleiros. Que coragem eles têm para me chamarem de impostor, especialmente após terem feito eu me deslocar até o vale. Alguém deveria estar tentando te pregar uma peça. Não se preocupe muito com isso. Vamos falar com ele. Hum, você realmente é humano que não existe neste mundo? Estás agora à deriva entre as fronteiras da vida e da morte? Você é jovem demais para ser tomado nos braços das trevas. Embora meu maior interesse seja ajudá-lo, a minha obrigação é tomar conta dos espíritos aqui. Tudo bem, Greco. Tudo bem, Greco. Estarei aqui para manter as coisas em ordem. Romana, você ainda é jovem demais para receber tal tarefa. Os espíritos estão sempre procurando por uma chance de puxar os vivos para dentro das trevas. Mas meu irmão, Greco, foi capaz de te salvar, de ser puxado para dentro das trevas. Ele deu sua vida para salvá-lo. Eu sou a irmã de Greco. Uma coisinha aqui e outra ali não vai me desanimar. Dessa vez você deve salvar das trevas este rapaz. Penso que Greco também desejaria isso. Sim, tu podes estar certa. Eu acreditava que a única maneira de compensar meus erros com Gretz era viver escondido pelo resto da minha vida. Percebo que eu estava apenas tentando escapar das minhas responsabilidades. Posso ajudá-lo a escapar das trevas, amigo? Por favor. Greco ligou-se à sua equipe. Confirmar. Deixa eu ver se ele é forte. Nossa, de ataque físico ele é muito forte. Ainda assim eu prefiro ataque mágico. Muito bem. Vamos sair daqui. Por favor, me chame qualquer hora que quiser a minha ajuda, amigo. Vamos sair daqui. Agora o que a gente vai fazer? Vamos tentar voltar para o mundo original do Sergi. Para fazer isso a gente tem que sair de Termina. Descer aqui. Aqui já é o continente central. Vale do fóssil aqui. E o que a gente vai fazer? Temos que ir para onde tudo começou. E vocês lembram onde é, né? A Praia de Opassa. Onde aconteceu aquela cena estranha lá no primeiro ou segundo episódio. Praia de Opassa. Ângelo Zerari. É verdade que este lugar definiu o fluxo do tempo em dois? Então, qual é o plano agora, Sergi? O que a gente faz? A gente vem aqui. Ó, apareceu um negócio no chão, verdinho. Mas o que é isso? Está reagindo a alguma coisa. Este é o buraco de minhoca? O buraco de minhoca dimensional que conecta os dois mundos? É exatamente isso. Aqui você usa o amuleto astral que a Kidd deu para você e... Voilá. Senti como se o meu corpo tivesse se sentado. Se dividido em dois. Uma sensação muito estranha. Então, nós fomos para o outro mundo, certo? Está certo disso, Sergi? Ainda acho difícil de acreditar. Legal, né? Fala que não é muito legal isso. Agora estamos no vilarejo natal. De Sergi. Eu vou voltar aqui. Eu quero ver o que acontece se a Lena falar com a Lena, né? Deve ser muito maneiro. Será que a Lena está aqui? Olha ela aqui. Vamos falar com ela? Ei, por que essa garota se parece tanto comigo? Hahaha, surpreso? Bem, há algo realmente profundo por trás disso tudo. Você deveria pedir ao Sergi para lhe explicar tudo isso quando tudo isso acabar, obviamente. É complicado, né? Eu imagino. Vamos fazer o seguinte, então, galera. Vamos para Hydra Marshes. Então, galera. Hydra Marshes fica por aqui, ó. Temos que encontrar alguma Hydra para tentar salvar a Kid, né? Veja, se não é o Sergi. Os anciões do vilarejo não te disseram para não se aproximarem desse lugar? Oh, você está com Lena. Bem, estou certo de que ficará bem se ela for junto. Ei, o que quer dizer com isso? Hum, bem, ah, nada. Querem ir mais adiante para dentro da floresta, certo? Bem, se forem, vocês três certamente ficarão bem. Antes que entrem aqui, eu lhes darei um aviso. Os pântanos são como um labirinto cheio de monstros venenosos. Estejam preparados. Aí o que acontece? Vocês lembram daquele duende que deu um item para a gente? Você precisa apenas aproximar-se de uma planta e tocar a cineta. Desse jeito. Assim, a planta abrirá caminho sem você ter que tocá-la. Então, é para você usar aqui, da mesma forma que ele disse, que ele ensinou. Cineta verde. É para isso que serve. Deixa eu ver se tem algum baú por aqui. Um baúzinho bem no cantinho aqui, escondido. Damos uma pluma. É muito legal esse jogo, fala a verdade, é muito bom. Tem mais um baúzinho ali que eu vou pegar. Olha. Olha bem no cantinho ali, tem uma fadinha. Olha, ela está subindo. Subiu. Sergi? O que está fazendo? Permanecendo aí em pé, deslumbrado, desse jeito? Nós não temos tempo a perder. Devemos seguir adiante. Sim, tem razão. Mas o Sergi viu a fadinha, né? Por isso que ele ficou meio surpreso. Sergi achou um osso. Por esse outro lado, nem adianta ir, que não tem como passar. Então, é por aqui o caminho. Abaixem-se todos, há algo grande vindo em nossa direção. Isso que passou, a gente vai enfrentar ele. O que era aquela coisa? Eu mal consigo acreditar no que acontece nesse lugar. É, Guilherme. Está complicado, Guilherme. Um baúzinho aqui. Matadura. Bom, galera. Vamos subir aqui. Rapidamente. Eu preciso fazer... Um negócio que é o seguinte. Como eu sei os chefes que vamos enfrentar, eu peço a vocês que equipem os elementos verdes. Por enquanto, né? Vamos equipar aqui. Uma pancada de arbusto. Não, não. Fiz errado. Vamos equipar o Pires Aéreos nesse daqui. Nesse outro, vamos equipar... Pancada de arbusto. Bom, tá bom. Vamos equipar os outros elementos verdes. Nos que tem um dano mágico mais forte, né? Então, aqui já tem um Pires Aéreos. Vamos equipar outro aqui. Bom, o Guilherme tem pouco elemento, então vamos deixar desse jeito aqui. Talvez equipar a pancada de arbusto aqui. Certo. Vamos equipar a Lena agora. Em lugar desse abalo elétrico, a gente pode colocar... Aqui já tem Pires Aéreos. Com a bala elétrica, a gente coloca mais um Pires Aéreos. Já tem um Pires Aéreos aqui. Lança de gelo. Vamos equipar mais Pires Aéreos, então. Será que tem mais um? Não, não tem. Certo. Então, por enquanto, tá de boa. Tá, tá bom. Por isso que eu pedi pra vocês comprar bastante elemento... Pra estar usando exatamente nessa hora aqui. Que vai ser o primeiro chefe. Se escondeu. Acabaram de ver uma criatura de aparência estranha mais adiante? Bubabiba. Este não biba. Lugar para humanos. Biba. Vão embora. Saiam daqui. Vamos lutar, então. Tá achando o que manda? Vamos atacar com o Sergi. Deixe isto com o Biba. No caso, ele tinha chamado uma outra Biba ali, ó. Era uma, agora são dois. Vamos atacar o nosso Pires Aéreos. Por que eu pedi pra trazer elemento verde? Então, o verde causa bastante dano em amarelo. Biba chama outro amigo. Então, agora são três. Vamos atacar com o Guile. Peço que parece que o Guile vai ser muito forte agora. Lembra que o Sergi tirou 70, né? Vamos ver quanto que o Guile vai tirar. 94. Vocês viram o dano. Agora imagina o dano que a Lena vai dar. Eu vou até bater ataque 1 aqui pra dar um dano alto. Aliás, pra acumular elemento, né? Nossa, vai ser muito forte o ataque da Lena. Vai ser muito forte. Vamos dar um elemento. Pires Aéreos. O do Guile foi 94, né? Por mais que a Lena tenha um ataque mágico mais baixo, ainda assim eu acho que vai dar um dano mais alto. Vamos ver se eu vou estar certo. 120. Muito dano, né? Vocês viram como o elemento faz diferença? Elemento. Muito bem. Elemento. Vamos ver o que temos aqui. Pancada de arbustos. Vamos lá, então. Vai tirar um dano bom também. Não tanto, mas vai tirar um dano bom. 63. Agora a vez do Guile. Elemento. Pires Aéreos. 102. Muito dano, né? Agora a Lena deve matar ele. Vamos dar uns ataques normais aqui. Elemento. Pires Aéreos. Já era. Vale a pena seguir essa estratégia. Vale a pena seguir essa estratégia. E Biba, desculpem. Aqui, darei isso a vocês. Por favor, perdoem Biba. Essa flauta de Biba é transmitida dentro da família Biba. Ela é Biba mágica. Ela chama a Zapseia. Ela faz a Zapseia Biba com a Zapseia. Caramba, hein? A Zapseia. Sei lá o que. Melhor ela Biba usada em um amplo espaço aberto. Biba Aéreos observando. Muito bem. A flauta Biba. Por que tu não tentas soprar a flauta aqui, Sérgio? Não, aqui não, Lena. Ele pediu para a gente usar a flauta em um lugar mais amplo. Então vamos continuar. Deixa eu ver aqui. Olha um baúzinho. Mas tem uma Biba aqui. Biba não gosta de humanos, mas Biba tampouco os odeia. Gosto apenas de seres fortes. Não importa a quais espécies Biba possam pertencer. Quão poderoso vocês Bibas? Fortes como um mister do universo. Vamos escolher essa opção. O desafio começa. Vamos pegar esse tesouro. Um choque arbusto. Muito bom, hein? Vamos equipar? Vamos continuar. Aliás, além de tornar amarelo, eu vou colocar mais alguns elementos. Vamos enfrentar o próximo chefe. Um amplo espaço aberto. Poderia ser este? Sérgio, por que tu não tentas soprar essa flauta? Vamos tentar, então. Vai ser bem aqui. Deixa eu dar a flauta aqui. Olha o bicho que passou voando lá. E ele vai ser o próximo chefe. Então esse é o Assapeio. Na verdade, ele é bem menor do que eu imaginava. Sérgio, por que tu não tentas alimentá-lo com alguma coisa? Eita! Vamos lá, então. Qual vai ser a nossa estratégia aqui? Vamos bater com o Sérgio. Mais um. E vamos tornar ele... Amarelo. Então ele vai ser verde e amarelo. E o que acontece com isso? Ele vai sofrer dano de elementos verdes, que temos um monte. E dos amarelos, que também temos um monte. Olha o ataque em área dele como é forte. Vamos lá, Guile. Vamos usar primeiro um elemento verde, porque já tem dois no campo ali, ó. Então vai tirar um dano legal. E essa habilidade em si já é muito forte. 76, olha que dano bom. Vai, Lena. Nossa, errou tudo, Lena. O que é isso? Vamos dar outro ataque verde, então. Por enquanto, vamos usando os ataques verdes para aproveitar o efeito de campo. 46. Vai, Sérgio. Deixa eu ver o que o Sérgio tem aqui. Pancada de arbusto. 38. Vai, Guile. Nossa, hein. Caiu bastante o HP do pessoal aí. Vamos usar pires aéreos. 65. Vamos atacar com a Lena. Lena, acerta aí, Lena. Elemento. Pires aéreos. Vai, então. Pires aéreos. 69. Morreu já? Ah, foi muito fácil. Muito fácil. Legal. Vamos curar aqui, usar consumíveis em estoque, para curar o HP dos nossos personagens. Aliás, ele está com veneno ali, então a gente tem que usar um item aqui. Elementos, utilizar. Um título. O Sérgio. Pronto. Não, não, não. Faltou no Guile. Embaixo, ó. Pronto. Agora sim, está perfeito. Vamos andar por aqui. E esse chão que pode ceder a qualquer momento. Sérgio, devemos evitar de passar pela parte do meio. Obviamente, então vamos evitar, né? Vamos nessa. Vamos pular aqui para quebrar isso. Eita. Eita. Um bauzinho aqui atrás, ó. Recuperar todos. Muito boa essa magia. Vamos equipar aqui. Tem uma fadinha aqui, ó. Que a gente viu lá no começo. Vamos falar com ela. Fada engaiolada. Ei, Sérgio. Isso é realmente uma fada. Eu nunca tinha visto uma antes. Não podemos simplesmente deixá-la presa dessa forma. Devemos ajudá-la. Fiquem onde estão, meus queridos. Vocês pensam mesmo que conseguirão sair daqui vivos? E também com o meu jantar? Pensem bem. Faz muitos anos desde que eu envolvi meus carinhosos tentáculos em volta de tão suculenta carne humana. Vocês serão um belo prato principal para serem servidos juntos àquele delicioso aperitivo de fada. Vocês deveriam considerar uma honra em serem convidados para o jantar da Madame Pentapos. Hummm. Não consigo acreditar nisso. Uma batalha atrás da outra. Mas desta vez estamos presos em um buraco. Estamos encurralados. Não temos outra escolha a não ser lutarmos. Bora lá. A Madame Pentapos, no caso, é do elemento azul. Então deveríamos ter equipado elementos da cor vermelha. Mas não tivemos tempo. E também não temos muitos elementos fortes da cor vermelha. Então vamos bater nela aqui. Vai, Sérgio. Errou. Vamos mudar o nosso elemento. Tornar amarelo. Vamos atacar de novo. Vai, Guilher. Acerta tudo aí. Deixa eu ver o que podemos usar. Choque de Arbusto. 91 de dano, hein? Muito bom. Pancada. Meu Deus. Caramba, 57. Muito dano. Elemento. PIVs aéreos. PIVs aéreos. 71. Dano bom também. Vai lá, Sérgio. Elemento. Pancada de Arbusto. Guilher. Guilher. Tô contando contigo, Guilher. Vamos dar um ataque bem forte dele. Elemento. PIVs aéreos. Vamos dar um ataque bem forte dele. Vamos dar um ataque bem forte dele. Ih, já tá morrendo? Que isso? Fala a verdade. Não vai dar nem começo. Elemento. PIVs aéreos. Novamente. Agora vai ser forte, hein? O campo tá todo verde. 74. Sérgio. Vamos fechar contigo, Sérgio. Vamos lá. Você já morreu? Ah, fala sério. Madame Tentatus. Que decepcionado. Muito bem. Vamos resgatar a fadinha. Vamos resgatar a fadinha. Obrigada por me salvarem. Vocês são meio que fortes para o povo humano. Fiquei surpresa. Permitam-me que eu me apresente. Meu nome é Hasli. Venho da Ilha do Dragão da Água. Acho que vocês poderiam dizer só de olhar para mim, mas sou uma fada. Suponho que poderiam dizer que isso é fadasticamente óbvio. É, pior que é. Já ouvi falar sobre essa ilha. O velho pescador do meu vilarejo falou algumas vezes sobre ela. Mas ele disse que, por causa de um estranho período de estiagem que tiveram recentemente, a fonte de água da ilha secou. Fico imaginando se aconteceu a mesma coisa neste mundo. Hã? Nossa fonte de água secou neste mundo? Como assim? Não entendo sobre o que vocês estão falando. Sergi, talvez seja melhor explicarmos. É, vamos explicar que a gente é de outro mundo, alguns não, outros sim, só o Sergi que é daqui. Então existe outro mundo? E vocês vieram aqui para salvar essa amiga? Sim, você parece ter entendido, mas na verdade, Sergi é originalmente deste mundo. Nós esperamos que acreditem em nós. Mas essa é a verdade. Nós viajamos através de um buraco para o seu mundo. Precisamos do humor de Hydra para fazer o remédio, o qual salvará nossa amiga. Com certeza há uma Hydra nesta floresta. Eu a vi com meus próprios olhos de fada. Mas isso foi quando aqueles narizes grandes me pegaram e me jogaram aqui para me tornar isca de pentapos. Eu quero retornar à minha ilha, porém é longe demais para que uma fada como eu volte lá voando sozinha. O que acham de levar-me junto com vocês? Bora! Galera, a Hasly uniu-se à sua equipe. Galera, a Hasly é membro importantíssimo. Eu vou tirar o Guile. Sim, vou tirar o Guile. Porque é o seguinte. Ele é bom? É. Só que não cabe quase nada de elemento nele. Ele tem tipo 4 slots de elemento. E a Hasly tem um monte. Certo? Então vai ser isso que eu vou fazer. Eu vou rapidamente tirar os equipes do Guile. Dois mil anos depois. Bom, galera. Esse episódio já está meio grande. Vamos deixar o restante para o próximo episódio? Então fica assim. Um forte abraço para vocês. Se você gostou, deixa o joinha. Se inscreve no canal. Compartilha com seus amigos. Valeu por tudo e fui!